O verdadeiro amigo alerta e não deixa de lado Vários me viram errar e eu vi se afastando Mal eu virava as costas e já ficava pensando Nos momentos ruins que cê vai ver Quem é que vai e saia perto de você Não deixe nada na vida te vencer Não deixe nada na vida te vencer Nos momentos ruins que cê vai ver Não deixe nada na vida